A vitória do Criciúma contra o Ituano no fim de semana rendeu mais do que a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube colocou dois jogadores na seleção da quinta rodada. O volante Ariusso, que marcou o primeiro gol da partida, e o meia Felipe Matheus, autor das duas assistências. Eles foram eleitos os melhores das suas posições. A votação aberta aos torcedores foi definida através das redes sociais da Série B. A vitória da Série B do Campeonato Brasileiro.